Trânsito literalmente parado. Essa aeronave estava sendo transportada em cima de um caminhão. Saiu pouco antes das 11 da manhã do aeroporto Salgado Filho. Uma aeronave de 1948, Bonanza, e seria colocada na academia da Brigada Militar para exposição. Durante o trajeto, o trânsito ficou congestionado... Mauro, um avião está bloqueando a Carlos Gomes, é isso? Um avião está bloqueando a Carlos Gomes, é exatamente isso. O avião... Estou dizendo que mudou tudo, rapaz. Mudou tudo. Avião na Carlos Gomes, e na traseira do avião está escrito, é um aviãozinho, eles estão fora, eles estão fora. Não, não, o avião...